O homem que diz vou não dá, porque quem dá mesmo não diz O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou O homem que diz estou não dá, porque ninguém dá quando quer Coitado do homem que cai no canto de eu sonho traidor Coitado do homem que vai atrás de um mundinho de amor Vai, 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 vai Não vou que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer A tristeza de um amor que já passou Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor Amigo, o senhor salva, chamou e mandou lhe dizer Se é um canto de oceano vai, porque muito vai se arrepender Pergunte ao seu orixá Pergunte ao seu orixá Pergunte ao seu orixá Se doer Vai, vai, vai chorar Vai, vai, vai sofrer Vai, vai, não vai Não vou Eu não sou ninguém de ir Em conversa, de esquecer A tristeza de um amor que já passou Não, eu só posso pra ver Uma estrela aparecer Não há um anjo novo amor Amigo, senhor, sara, vá Porque ainda mesmo num dia Que é canto de oçanha não vá Porque quando foi já não quis Amigo, senhor, sara, vá Porque quem é mesmo eu não sou Vai, 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 vai Não tem ninguém de ir Me vai chorar Me vai sofrer Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Não tem ninguém de ir Eu não vou Vai, vai Eu não vou Não, 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 não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Obrigada 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 Obrigada